Você já ouviu falar do novo sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central? Esse é o PixPay X que promete revolucionar a forma como se transfere dinheiro entre duas contas bancárias e que tem previsão de começar a operar em novembro. Eu já recebi uns avisos do meu banco. Para começar vou falar dos DOCs e TEDs que são as atuais alternativas de transferência entre contas bancárias que só podem ser utilizadas em dias úteis. O Pix vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, vai ser possível fazer uma transferência direta de uma conta para outra independente do dia, horário e nos finais de semana e feriados. Então não vai ter desculpa para aquele seu amigo que te paga depois porque está sem dinheiro na carteira. Pode transferir e vai chegar na hora. Uma das vantagens do Pix é reduzir a necessidade da quantidade de cédulas em circulação já que vai promover o aumento das transações por meio eletrônico. E uma diferença importante em relação aos tags e docs que vai facilitar a utilização do usuário do Pix é que não vai haver a necessidade de digitar todas aquelas informações na hora de efetivar a transferência como o número da conta, o número da agência, o CPF, o nome completo, enfim. O sistema vai utilizar chaves de identificação muito mais simples como telefone, e-mail ou somente o CPF. Por isso vai ser muito mais simples fazer essa transferência. E um detalhe importantíssimo é no que diz respeito à velocidade de processamento dessas transações. Por se tratar de um sistema de pagamentos que é instantâneo, o banco central garante que a transferência será efetivada em no máximo 10 segundos. Isso mesmo. Assim que você transferir o dinheiro, a pessoa vai receber na conta dela em no máximo 10 segundos. Muito rápido. Além da possibilidade de se fazer as transferências das contas, o Pix também vai ser uma solução de pagamentos instantâneos. Essa funcionalidade vai ser muito interessante para negócios, sejam os locais, os e-commerces e também para os usuários pela facilidade de realizar pagamento sem a necessidade de dinheiro em espécie ou mesmo de um cartão. Isso porque através do que acorde ou mesmo utilizando um número de telefone ou de e-mail vai ser possível realizar pagamentos de forma instantânea como se fosse um cartão de débito virtual. E a diferença para o cartão é que tudo será feito de forma direta de conta para conta dentro do ambiente seguro do Pix. As utilizações possíveis são as mais diversas desde supermercados, lojas, feirantes, vendedores de rua, prestadores de serviço e etc. É um esforço do governo também no sentido de promover uma maior bancarização de pessoas que trabalham na informalidade. E além de transferências diretas e de pagamentos, o Pix também poderá ser utilizado para recolhimento de impostos e possivelmente para contas de consumo como contas de água e de energia. Tá bom, Mirna? Mas como isso tudo vai funcionar na prática? O Pix foi criado e vai ser operacionalizado pelo Banco Central, mas o sistema vai ser integrado ao banco que você já utiliza. não vai existir pelo menos um aplicativo específico do Pix e sim uma funcionalidade dentro dos próprios aplicativos dos bancos. Então mesmo que você tenha conta no banco X, vai ser possível utilizar o Pix dentro da plataforma do seu banco para transferir dinheiro para outra pessoa que tenha conta no banco Y. Todos os bancos que tenham no mínimo 500 mil correntistas serão obrigados a implantar o Pix dentro da sua plataforma. Muitos já começaram a fase de cadastramento dos clientes para que em novembro tudo já esteja funcionando. Os bancos com menos de 500 mil clientes neste primeiro momento não serão obrigados a aderir ao sistema, mas provavelmente vai ser só uma questão de tempo até todas as instituições aderirem. E isso a pergunta que não quer calar vai ser de graça, Mirna? Sim, o sistema será gratuito para você enviar e receber pagamento. Chega de pagar por TED e DOC. Eu já não pagava, mas sei que tem muita gente que paga ainda. Por seu sistema intermediado pelo próprio Banco Central, o Pix terá a mesma segurança que tinha os DOCs e TEDs. Então quando for realizada uma transferência vai ser enviado um recibo da transação para o seu celular tanto de quem enviou como de quem recebeu o dinheiro. E quando tiver mais novidades eu volto aqui para contar para você. Então já deixa o like aqui nesse vídeo se você quiser que eu faça um vídeo na prática mostrando eu utilizando o Pix. Like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Tchau.